Eu vou voltar pra casa do pai, eu quero o amor da casa do meu pai Repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai Sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade de conversar contigo Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai Pai, eu sei que não mereço mais Pai, eu sei que não mereço mais